Música Boa noite, quinta-feira, 13 de fevereiro, está começando o SB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória e da Conquista em Região, você assiste a partir de agora. O governador Jacques Wagner assina a ordem de serviço para a construção de novo aeroporto de Conquista com orçamento de 80 milhões de reais. Uma entrevista por telefone com o presidente do Sindicato Rural de Tapetinga, ele falou sobre a invasão de fazendas na área. A Nageia, Ministério Público, se reúne com médicos que foram demitidos. E ainda a história de Seu Canarinho, o ex-policial rodoviário que viveu muitos momentos marcantes. Essas e outras informações a partir de agora no SB Notícias, segunda edição. Após 13 dias de paralisação, os funcionários dos Correios terminaram a greve da categoria. A decisão foi tomada em Assembleia, mas mesmo assim o estado de greve continua. Os grevistas lutavam contra a privatização do plano de saúde. As atividades estavam previstas para retomar na tarde de hoje. O governador Jacques Wagner assinou a ordem de serviço para a construção do novo aeroporto de Conquista em visita à cidade na manhã de hoje. Após muitos adiamentos, o orçamento aprovado foi de 80 milhões de reais e a previsão de término da obra é de 12 meses. O governador Jacques Wagner veio à vitória da Conquista assinar a ordem de serviço para a construção do novo aeroporto. O investimento será em torno de 80 milhões de reais. Serão 55 milhões na primeira etapa e o restante na conclusão da obra. Os recursos são provenientes do governo estadual e do programa federal de auxílio ao aeroporto. Finalmente estamos aqui dando a ordem de serviço. São 55 milhões de obras. Como eu já disse, demorou muito pela burocracia. Iamos fazer no atual aeroporto. Acabou quando a gente já estava começando a obra condenada pela ANAC. Principalmente depois do acidente lá do aeroporto de Congonha. Mas o que interessa é que agora a gente está com o terreno ideal, projeto pronto. Dinheiro no caixa, a ordem de serviço sendo assinada hoje. E nós finalmente vamos começar essa obra e dar a conquista a um aeroporto à altura do aeroporto que uma cidade como essa merece. Várias autoridades, prefeitos, presidentes de associações e políticos estiveram presentes no auditório do SEMAI para presenciar a assinatura da construção do aeroporto. A obra será entregue em 12 meses com pista de pouso de 2.400 metros. Eu acredito que em 12 meses a gente pode terminar a obra. O que importa agora é que a gente está começando, o dinheiro está em caixa, então não tem interrupção para a obra, ela vai direto. Uma demanda histórica esperada pela população conquistência. A construção do novo aeroporto, segundo o prefeito Guilherme Menezes, vai trazer mais crescimento e desenvolvimento para a cidade. Há muita área para futuras ampliações necessárias. E foi a melhor área que se pôde escolher dentre 17 áreas apontadas aqui em Vitória da Conquista pela Infraero. Então todos nós estamos de parabéns por essa luta. Hoje é um grande dia para a Vitória da Conquista, mais um grande dia. Para o local onde funciona o atual aeroporto, já estão sendo estudadas alternativas com uma interligação a bairros da cidade. Nós já fizemos solicitação por escrito, a própria Infraero, do retorno daquela área para o município. Inclusive para interligar aquelas avenidas e ruas que hoje são interceptadas pelo muro do aeroporto. E além disso, outros projetos que o município tem em mente. Sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Vitória da Conquista, à tarde e à noite, durante a sexta-feira. A mínima registrada é de 15 e a máxima é de 28 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da região. O sol aparece nesta sexta-feira em Barra do Choça e não chove na cidade. As temperaturas variam entre os 16 e os 29 graus. A previsão não é diferente para Catiba, com mínima de 21 e máxima de 34 graus. Os termômetros oscilam entre os 17 e os 28 graus em Guanambi. Possibilidade de chuva na cidade. Sol entre nuvens e sem chuva em Planaltino. Mínima de 17 e máxima de 31 graus. No próximo bloco, uma entrevista por telefone com o presidente do Sindicato Rural de Itapeting. Ele falou sobre a invasão de fazendas na área. Agora, às 6 horas e 36 minutos. Até já.